Lima Mike 2933, pode efetuar uma curva pra direita pra iniciar a descida. Você tem trânsito apenas uma milha abaixo de você. Preciso da incorporação na Megagor. Capitão, preciso que você reduza sua altitude. Você tem que virar pra direita pra iniciar a descida. Negativo, senhorita. Já estamos revisando a descida e já estamos no localizador. O avião está com falha total. Falha elétrica sem combustível. A pista tá livre e operado, mas tá com chuva. Os bombeiros já foram acionados. Reture, senhorita. Eu preciso de retores da pista. Eu não tenho seu sinal no radar. Está perdido. Qual que é o rumo? Estamos indo no 360. 360. Via esquerda, 010. Siga pra cabeceira do Rio Negro, uma milha só frente. Rumo 350. Você está a 0.1 milha da cabeceira do Rio Negro. Eu não tenho sua altitude. 9.10, senhorita. Precisamos de vetores. Vetores! Você está a 8,2 milha da pista. Jesus. Qual sua altitude agora? 2933. 10? Mobile audition? shox.